que mexem com o nosso humor, mas a gente sente a energia lá fora mudar. Você imagina quando você está à beira de uma guerra, de uma invasão, de uma das superpotências bélicas do mundo. Diga lá, Ian, vou pedir para que você comece de novo, porque estava bem ruim de te ouvir. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. Bom, eu estava dizendo que ontem aqui a cidade parou para ouvir o discurso do presidente russo Vladimir Putin, e o país inteiro parou. Foi um discurso bastante duro, fazendo um contexto histórico, e ele dava a impressão, de fato, que pretendia tomar todo o país. O reconhecimento das duas repúblicas rebeldes e o envio de tropas é um movimento bastante, é uma escalada importante, e aqui onde eu estou, a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, a cidade está funcionando, mas há uma grande tensão no ar. Mudou, as coisas mudaram muito. Para te dar um exemplo, Megali, hoje pela manhã, as autoridades locais aqui passaram a distribuir um link do Google Maps indicando onde estão os abrigos antiaéreos da cidade. Então, do lado do meu hotel tem um abrigo antiaéreo que está aberto, e eu tenho no mapa que se começar um bombardeio eu devo correr para lá, entendeu? Então a coisa está nesse ponto, digamos assim. Isso não significa que vai haver um bombardeio aqui. Por enquanto, não há uma movimentação de tropas chegando aqui na Ucrânia. Mas a poucos quilômetros daqui tem algumas dezenas de soldados russos estacionados e equipamento militar para fazer um estrago grande. Você já teve a oportunidade de conhecer esse abrigo, Ian? Em que você eventualmente ficaria no caso de um ataque? Como é que é? Qual o tamanho dele? Ele é subterrâneo? Tem alimento enlatado? Diga lá. A gente tem que lembrar que essa é uma região que viveu a tensão da Guerra Fria de forma muito intensa. A Ucrânia era um dos países que guardava um dos maiores arsenais nucleares do mundo. Então aqui em Kharkiv, em várias cidades da Ucrânia, você tem, por exemplo, blocos de apartamento e no meio deles você tem uma praça imensa. Embaixo dessa praça é um grande abrigo subterrâneo nuclear. Eles estão ali parados, mas continuam ali. E esses abrigos é que poderiam potencialmente ser usados. Eu já entrei em alguns aqui e entrei também lá no lado das repúblicas separatistas coletivas em Donetsk e Lugansk. E são abrigos nucleares. As pinturas ainda estão nas paredes. De como você colocar máscara, de como você abrir as latas de comida, como você se desinfectar. Enfim, é de fato a Guerra Fria de volta para muita gente aqui. Eu estou com um tradutor trabalhando e ele me contava que quando ele era criança, ele até está com uns 40 e poucos anos, quando ele era criança ele tinha treinamento disso na escola e tinha que correr para esses abrigos. E sim, é algo muito parecido com o que aconteceu por aqui, ou pelo menos as tensões que aconteceram por aqui há 40, 50, 60 anos. Oi, Ian. Você está dizendo que ontem o país parou para acompanhar esse pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin. Para hoje, o que se espera? Já a expectativa de outros pronunciamentos? A gente teve reunião do Conselho de Segurança da ONU também. Qual a expectativa para esta terça-feira? Olha, eu acho que a expectativa é saber qual o próximo passo que Vladimir Putin pretende dar. Para muita gente, seria estratégico ele avançar sobre a chamada região de Dombás. Essas duas repúblicas, elas eram duas províncias da Ucrânia. E os separatistas conseguiram tomar só a metade dessas províncias. A outra metade está sob controle ucraniano. Muita gente acredita que Putin poderia tentar tomar a totalidade dessa região, que é uma região com a maioria da população etnicamente russa. E talvez, e essa é uma aposta muito grande de analistas militares, que ele tente criar uma conexão por terra com a Crimeia, entre a Rússia e a Crimeia, passando pelo porto de Mariupol, que é um porto muito importante aqui no leste da Ucrânia. É o porto que vai dar no mar de Azov. É possível que isso aconteça, mas enfim, essa é uma suposição. Está todo mundo esperando para ver qual será o próximo passo de Putin. A gente, claramente, deu sinais de que não se preocupa muito com a reação do Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos ou das Nações Unidas. Enfim, esse movimento dele foi um movimento de esfriar ou quase romper as negociações diplomáticas. Ele partiu para a ação, como ele vinha a prometer e como muita gente esperava. Ian, até aqui a gente não acompanhou nenhum movimento da China. A China se mantém ainda olhando de fora desse conflito, claro, com atenção, mas sem se manifestar numa direção. O quanto isso preocupa e o quanto isso acaba protegendo a Rússia ao avançar em território ucraniano? Olha, a China fez um movimento importante na abertura dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, quando o Vladimir Putin esteve lá e ele e o Xi Jinping se encontraram e fizeram um anúncio mútuo. O Xi Jinping disse que Rússia e China estão fadadas a ter uma relação de proximidade e de apoio mútuo por muito tempo. São parceiros para muito tempo. Um claro recado ao Ocidente é que o mundo agora deixou de ser unipolar e está se tornando cada vez mais multipolar. Quer dizer, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, da visão da China e da Rússia, não podem mais ser considerados os donos do mundo, digamos assim, ou aqueles que ditam as ordens. Esse foi um regado importante de Xi Jinping. E a China tem uma situação semelhante com Taiwan. É bem provável que a gente veja a próxima crise acontecendo exatamente em Taiwan, com a China tentando retomar a ilha que se tornou... A China considera como rebelde, né? Enfim, tem muita coisa em jogo e a China tem um trunfo muito grande que é a sua grande produção dos chamados minerais raros, as terras raras. São minerais que a gente... São essenciais para qualquer equipamento eletrônico que a gente usa, qualquer tipo de armamento de última geração. Hoje a China produz quase 90% desses minerais. Enfim, os próximos anos vão ser anos bastante tensos e a gente está vendo claramente uma mudança na ordem mundial, daquela ordem que foi criada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? As coisas estão mudando. Ian, para terminar, o Putin já afirmou que o fim da União Soviética foi a maior tragédia do século XX. Ele, obviamente, tem o objetivo de colocar a Rússia no lugar que ele entende que é o lugar da Rússia, como uma das superpotências mundiais, inclusive com planos de expansão territorial. Está aí a anexação da Crimea cinco anos atrás, agora avançando sobre a Ucrânia. Se o Ocidente ficar assistindo placidamente o que está acontecendo naquela região, onde é que isso vai parar? Ele, Begali, eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que o Putin e a Rússia estão reagindo a um avanço da OTAN às suas tradicionais áreas de influência. Depois de 1991, a OTAN se expandiu muito em direção à Rússia, quase 14, 15 países que faziam parte da chamada cortina de ferro, do pacto de Varsóvia, se uniram à OTAN e assumiram a posição mais conflituosa com a Rússia. O grande ponto agora para o Putin é que a Ucrânia, além das relações históricas que a Ucrânia tem com a Rússia, a Ucrânia se unir à OTAN significa que a OTAN vai estar a 300, 400 quilômetros de Moscou. A Rússia vê, e o Putin, como a gente vê, como uma ameaça existencial o fato de a Ucrânia se unir ao Ocidente. Parte dos ucranianos também vem assim, viu? É preciso lembrar que a Ucrânia não é um país homogêneo, é um país heterogêneo. Aqui, aonde eu estou, não é difícil você encontrar pessoas que acham que o Putin está correto, que não há razão para a Ucrânia se unir de forma tão intempestiva, na visão deles, ou tão profunda, com o mundo ocidental ou com o Ocidente. Principalmente no leste do país, isso é uma visão muito recorrente. A gente não vê aqui o mesmo ímpeto nacionalista que você vai encontrar em Kiev ou em Lívia, que são as maiores cidades indo em direção ao Oeste. Então, o que o Putin parece estar fazendo muito mais é uma reação a uma ameaça, que ele se sente ameaçado. De fato, a OTAN avançou de forma considerável a partir de 1991. E se a gente fizer um paralelo e pensar que a Rússia pudesse estar cooptando o México para colocar suas armas na fronteira americana, talvez os Estados Unidos também tivessem uma reação tão agressiva quanto. Enfim, são modos de ver o mundo que são bem divergentes.